Música Bem vindos ao entretenimentos diversos, vamos falar dos significados e características dos nomes Geraldo, Geralda e mais. O nome Geraldo é originário do germânico, Gervald, e significaria, guerreiro forte. Gênero do nome, masculino, com derivações masculinas e femininas. A partir da versão germânica, Gervald, o nome Geraldo começou a ser usado em Portugal e acabou se disseminando também no Brasil. É um nome que possui uma versão diferente para as diversas línguas ao redor do mundo, como por exemplo, Geralt, inglesa, Geraldino, italiana, dentre outras. Possui também as versões femininas, Geralda, portuguesa, Geraldina, italiana, dentre outras. Atributos do nome O nome Geraldo tem como atributos Coerência, raciocínio, calma, energia, luta, foco, força, comunicação, simpatia, conhecimento, trabalho, e carisma. Geraldo atualmente costuma ser usado em nomes compostos, como por exemplo, José Geraldo, Geraldo Luiz, Marcos Geraldo, etc. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. Até a próxima!